A Michele falando sobre os móveis, a Alvorada vai estar no vídeo também, mas a gente pode mostrar ela aqui dizendo que não, não, ela não sumiu com móvel nenhum, que ela levou os móveis da casa dela no Rio de Janeiro porque a fraquejada havia pedido para que os móveis originais da casa do Vivendas da Barra Pesada fossem levados para Brasília, que ela não queria viver com móveis de designers premiados, você vê que a família já tem um mau gosto desde a infância, prefere os móveis de compensado que eles tinham lá no Rio do que móvel assinado por designers e feito em Jacarandá, os móveis ali do Palácio do Alvorada são feitos em Jacarandá, coisa finíssima, caríssima também, tem cadeira de 20 mil, 30 mil, e a Michele falou que fez essa troca, só que para fazer essa troca aí, precisa também consultar o Instituto do Patrimônio Histórico, o IFAM, será que ela consultou ou só cometeu o crime mesmo, colocou qualquer tralha lá dentro e não estava nem aí? Vamos ver, Michele fala, sempre nada agradável, né, ouvir essa pessoa falando. Os móveis do Palácio do Alvorada, aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio do Alvorada ou no depósito da presidência. Mas que que ela tem um PIN com as minhas iniciais, Helder? Porque são as mesmas iniciais dela. Ah, desculpa. Você sabe que você não é a única pessoa com o nome que começa com M e o sobrenome com B, né? Fiquei assustado. Tome cuidado. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás? É, cara, achei que tinha, pintou um clima aí, não sei se ela acompanha galantos feios. Cara, mas eu acho melhor você esquecer a esposa do Jair. Esqueça a minha esposa! Esqueça a minha esposa! Desculpa, Jair. Faz, quadros. Que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada. Cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre... Ah, dormiu em cima de fluido corporal do Temer! Que nojo, meu Deus do céu! Eu sei que é pior, eu preferia dormir do lado do Temer do que dela, cara. Ah, eu dormia no sofá, cara. De 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito... Venderam tudo na feira, ali do rolo, cara. Esses móveis já eram, bicho! Naquelas lojas, a família vende tudo, tá ligado? Rolou isso, cara! Com certeza, alugaram uma casa ali. Eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma. Não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal. Eu achei que ele ia falar, nenhuma liquidação de enxobal do Alvorada. Vai lá na Ceilândia, mano, que você vai encontrar as poltronas do Sérgio Rodrigues, tudo na casa dos parentes da Michele. O cara tomando Kaiser, mano, na poltrona. Tudo caindo, né? Na poltrona. Já com marca de bituca. Marca de bituca de cigarro, assim. Com a bunda toda suada, né? Os jacarandais, já tudo, mano. O cara comido, o Kiko Pinho. Não tinha toalha, não tinha roupa de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, pra não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Que CPI, mano? Que CPI? Não vai ter CPI nenhuma. E essa história, os que pregam humildade. Mano, me mostra um vídeo. Um, um, um só. Em que o Lula e a Janja pregam humildade. Mostrando pra vocês aquela mesa do Natal. Aí, ó. Eu queria ver onde que Lula e Janja pregam humildade, brother. Eu nunca vi. Na esquerda, eu nunca vi, mano. Ninguém prega humildade. Muito pelo contrário. É mais comum você ver alguém dar uma opinião estilo do Fernando Haddad sobre livro da Amazon, do que alguém pregar humildade. Meu irmão, ninguém. Eu nunca vi. Mas vamos ver aqui, ó. Onde você pode contar. Ai, meu Deus. Mesa MDF com tampo de vidro no Cusado. Aí, eu tava na Ceilândia. Distrito Federal, Móveis, Brasília, Ceilândia do Norte. Vendo mesa de jantar com tampo de vidro bom. Bom pastor, MDF puro. Resistente e nova. Tamanho 120, 80. Minha mãe comprou e ficou muito grande no apartamento dela. Ela está vendendo pra comprar outra menor. Aí, acham? Acham o paradeiro do móvel? Tá na Ceilândia Norte mesmo. Quem quiser pode ir buscar lá. Eu só não sabia que era MDF, rapaz. Porra, MDF é um cofuso. MDF é a minha mesa aqui. Ah, os meus móveis também, né? Mas essa daí eu não sabia que era MDF, não. Mas tá na Ceilândia Norte. Talvez o cara que receptou não saiba também. Tá colocando ali o que ele acha. É o Lucão. É o Noblar Paz, sim. Não o Guga. Sim, sim. Ricardo Noblar. O Guga não é... Não é... Calarico de primeira dama. Ó, o Daniel Lobo já se interessou. O preço tá bom, né? Vai lá pegar, cara. Se couber no teu apartamento, já sabe. É, o problema é... Tem um apartamento que cabe isso aí, cara. É, uma mesa um pouco grande. Um metro e vinte por oitenta ali é só metade da mesa, né? Mesa de dois metros e meio. Tchau. Tchau.